Olá, meus amores! Estamos de volta para a terceira aula da semana. Hoje é quarta-feira, dia 14 de abril. E espero que Deus abençoe a todos nós com muito amor e com muita sabedoria para que a gente possa aprender cada vez mais, certo? E nós vamos falar mais um pouquinho sobre quadrinhas hoje. A professora trouxe mais uma para a gente fazer a leitura. Vamos lá, junto com a professora. A roseira, quando nasce, toma conta do jardim. Eu também ando buscando quem tome conta de mim. Então, só lembrando que a quadrinha é formada por quatro linhas, que cada linha se chama verso e que tem sempre as rimas na segunda e na quarta linha. Então, jardim rima com mil. Próxima quadrinha. Com A, escrevo amor. Com P, escrevo paixão. Com N, escrevo netos. Netos do meu coração. Nós não estamos falando da vovó, trabalhando com a quadrinha da casinha da vovó. Então, olha só que linda essa quadrinha para todos os netos. Foi a vovó que escreveu. Vamos ler novamente? Com A, escrevo amor. Com P, escrevo paixão. Com N, escrevo netos. Netos do meu coração. Certo? Muito linda essa quadrinha, não é? Rima, paixão, com coração. Vamos para a tarefinha de hoje? Nossa tarefinha hoje, a de língua portuguesa, é essa daqui, muito simples. Nós temos novamente a quadrinha da casinha da vovó para a gente ler. Depois, a gente vai usar essas palavras aqui, casinha, vovó e café, para completar aqui no espaço que está faltando. A casinha da vovó cercadinha desse pó. O café está demorando, com certeza não tem pó. Então, só observar com o nosso olhar aqui no texto e também aqui no banco de palavras para completar os espaços em brancos com as palavrinhas que estão faltando. Nossa segunda atividade, a gente adora ir para a casa da vovó, como a professora já falou na aula anterior, porque lá sempre tem muitas buloseimas, muitas coisas gostosas para a gente comer, não é? Então, nessa linha aqui, a gente vai fazer uma lista, preenchendo essas linhas, com as buloseimas que tem lá na casa da vovó. Bolo, sorvete, milkshake, bolachinha, biscoito, pão de queijo, todas as delícias que a vovó faz. Depois, a gente vai escolher uma dessas buloseimas e formar uma frase para escrever nessa linha. Certo? Usando a palavrinha que a gente escolheu. Nossa aula de matemática vai falar dos alimentos saudáveis que tem lá na casa da vovó. Tem um monte de buloseimas, mas também tem frutas, não é? Fruta é um alimento mais saudável e precisa fazer parte da nossa alimentação. Então, olha só. Aqui nós temos a quantidade de cada fruta que tem lá na casa da vovó. Tem laranja, abacaxi, banana, maçã, não é? E aqui no gráfico nós temos elas novamente. Aqui embaixo, nós vamos olhar a quantidade de cada fruta. Nossa primeira fruta é a manga, né? Então, nós vamos lá ver quantas mangas tem na casa da vovó e vamos pintar um quadradinho para cada manga. Então, nós vamos pintar seis quadradinhos, certo? E assim, com o abacate, que tem só um, vamos pintar só um quadradinho, o caju, a laranja, o abacaxi, a banana, a maçã e a uva. Vamos observar a quantidade aqui em cima e vamos pintar um quadradinho para cada fruta. Então, se tem dez laranjas, nós vamos pintar dez quadradinhos, certo? Depois, nós vamos responder aqui, qual a fruta que tem maior quantidade lá na casa da vovó, qual é a fruta que tem menos quantidade na casa da vovó e aqui nós vamos fazer uma operação. Nós vamos juntar a quantidade de laranja com a quantidade das maçãs. Vamos fazer uma operação de adição ou, então, apenas representar com os desenhos, colocando o total, certo? E a última, a gente vai escrever nessa linha o nome da nossa fruta preferida. Qual é a sua fruta preferida? É a manga? É o caju? É a laranja? É a banana? Você vai escolher a sua fruta preferida e escrever o nomezinho dela aqui. Combinado? Nossa próxima atividade hoje é novidade também. Nós vamos falar um pouquinho sobre as pessoas que se mudam de um lugar para o outro, que vem de muito distante. Será que aqui na nossa cidade de Jataí moram só pessoas que nasceram aqui? Não, tem pessoas que vieram de longe. Aqui do nosso país, né? Que vieram de outro estado, como de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Professora, por exemplo, não é aqui de Jataí. Eu vim lá do Rio Grande do Sul. Então, tem várias pessoas morando aqui na nossa cidade que não nasceram aqui. Nós temos descendentes de alemães, como é o caso da professora. Eu sou de uma família que vem lá da Alemanha. Meus bisavós vieram da Alemanha. Aí ficaram morando lá no Rio Grande do Sul, que foi onde a professora nasceu. Aqui nós também temos pessoas que vieram lá do Japão, que são japoneses, descendentes japoneses. Tem descendentes africanos, não é? Então, esse é o nosso assunto da nossa aula de agora. Essas pessoas que saem de um lugar para o outro são imigrantes. O que quer dizer migração? Migração é quando uma pessoa que realiza um deslocamento sobre a superfície terrestre. O que isso significa? Que ela muda de um lugar para o outro. Pode ser de uma cidade para o outro, de um estado para o outro, de um país para o outro. Migrante é a pessoa que realiza essa migração. Vai mudando de um lugar para o outro. O emigrante é a pessoa que sai do local do observador. E imigrante é quem chega. Por exemplo, quem chegou com uma professora que vem lá do Rio Grande do Sul, aqui para o Jatai, eu sou imigrante. Assim como os japoneses, os holandeses, os italianos, e saem lá dos países deles para vir morar aqui no Brasil, nos diferentes estados. Certo? Depois, nós vamos fazer essa tarefinha aqui, ó. Tem um pequeno texto explicando o que a professora já falou. Então, a gente vai ler novamente. Que nossa comunidade, nosso município, não é formado só com as pessoas que nasceram aqui. Ela é formada por várias pessoas. Umas que nasceram nesse município e outros que vêm de locais distantes. Não é para morar, trabalhar, formar família aqui na nossa cidade. Quando a gente terminou essa leitura desse texto, com a ajuda do adulto, nós vamos fazer esse caça-palavras. O que nós vamos encontrar nesse caça-palavras? Nós vamos circular o nome de alguns imigrantes que vieram lá de outros países aqui para o Brasil e também para o nosso estado. Nós temos aqui, ó, alemães, não é? Nós temos os japoneses, nós temos os espanhóis, os italianos, os portugueses. Então, tem várias pessoas que migraram do seu país para vir aqui para o nosso jatai. Nós vamos encontrar esses nomes aqui e vamos circular todos eles, certo? Um bom trabalho para vocês e até a nossa próxima aula, que vai ser amanhã.